Pessoal, esse mês é aniversário do Motorhead Motoclube. No dia 10 de outubro de 2021 nós vamos completar 14 anos de existência. Por isso, eu vou dar uma pausa aqui no nosso conteúdo normal para poder fazer um especial em homenagem ao nosso motoclube. Eu espero que vocês não entendam isso como se fosse uma coisa egoísta, como se eu estivesse fazendo isso para poder aparecer. O motivo de eu fazer essa homenagem por meio desses vídeos em nosso canal é que, assim como no ano passado, esse ano aqui, infelizmente, nós também não vamos poder celebrar o nosso aniversário do jeito que a gente gostaria, que seria, obviamente, uma festa grande, com bebida gelada, banda boa e na companhia dos nossos amigos. Esse foi o jeito que eu consegui pensar para envolver todos vocês que nos acompanham aqui pelo YouTube e também pelo Facebook, para que vocês também se sintam homenageados no mês do nosso aniversário. Afinal, sem as amizades que nós fizemos durante a nossa jornada até aqui, o Motorhead não seria o que é hoje. Bora lá? Fala, galera! Beleza? Aqui é o Lubius do Motorhead Motoclube e sejam bem-vindos à nossa comemoração dos nossos 14 anos de existência. Muitos de vocês que acompanham o canal já devem ter ouvido a história de como o nosso clube começou. O meu pai não foi aceito em um motoclube no qual ele estava interessado em entrar, então o Duzão disse para ele montar o próprio motoclube dele. O Duzão, inclusive, que foi o nosso primeiro presidente. E assim surgiu o Motorhead. Como a gente já falou muito a respeito disso aqui no canal, o assunto de hoje vai ser um pouco diferente. Hoje a gente vai falar sobre os diferenciais do Motorhead, do motivo que faz com que algumas pessoas, inclusive eu, permaneçam no Motorhead até hoje. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que o Motorhead não é o clube perfeito. Muito pelo contrário. A gente está bem longe disso. Nós não temos muita coisa para oferecer para os nossos integrantes. Com 14 anos, nós ainda não conseguimos conquistar uma sede própria. Isso aí é ruim? Honestamente, se é ruim, eu não sei. Mas, com certeza, faz falta ter um lugar que o pessoal do motoclube possa chamar de largo. A gente não tem um lugar apropriado para guardar as coisas do clube, para fazer nosso churrasco, receber os amigos. A gente não tem onde acomodar devidamente algum visitante ou alguma pessoa que tiver problema na moto e precisar pernoitar aqui na cidade, por exemplo. A gente não tem um lugar para comemorar o nosso aniversário, para fazer nossos eventos beneficentes, expor os nossos troféus, enfim. E tudo isso faz falta para os integrantes, porque o pessoal quer se reunir numa sexta-feira para conversar, beber alguma coisa e rever os irmãos de clube. Além disso, o Motorhead não é um clube que costuma viajar longe. E, infelizmente, também não costuma viajar muito. Viagens em grupo, então, são praticamente impossíveis. Quem não está trabalhando no dia da viagem, está sem dinheiro ou então está com a moto quebrada. São raras as ocasiões em que a gente consegue juntar mais de 10 integrantes para poder ir para algum lugar. E quando a gente chega lá, cada um tem que ir embora em um horário diferente por causa de diferentes compromissos. Nossas ações sociais são o nosso ponto mais forte. Mesmo assim, também não é bem aquilo que a gente gostaria que fosse. Quando eu vejo alguém para quem o clube poderia fazer alguma coisa, ou mesmo quando a gente recebe um pedido de ajuda e o motoclube, em conjunto, decide ajudar, a gente até consegue atingir o objetivo. Mas é sempre ali no limite, né? Sempre passando de raspão. Não que isso seja ruim, porque meta cumprida é meta cumprida. Mas a sensação de que poderia ter sido feito mais, de que poderia ter sido melhor, é sempre uma coisa que me incomoda demais. Saber que seria possível conseguir mais ração, seria possível arrecadar mais alimento, que dava para juntar mais brinquedo, que poderiam ter sido arrecadados mais agasalhos, essa sensação de que faltou alguma coisa, esse sentimento de impotência, ainda me incomoda bastante. E você que está me assistindo aí, você deve estar pensando, poxa, Lubis, você criou um canal no YouTube aqui para falar sobre como o motoclube deve ser, como que os integrantes ali devem se comportar, mas aí você diz que o seu próprio motoclube não se reúne, não viaja, que as suas ações sociais poderiam ser melhores. E como é que você deixou isso aí acontecer com o seu próprio motoclube, cara? Por que você ainda se mantém no motorhack? Isso aí é fácil. Tudo que eu falo aqui no canal são fruto desses 14 anos de experiência. Todos os erros que eu cometi, coisas que eu deveria ter implantado, não me plantei, coisa que a gente deveria ter feito e não fez, a educação que a gente deveria ter dado para os nossos integrantes, mas que na época a gente não tinha conhecimento suficiente nem para a gente, e menos ainda para educar os outros, ao contrário de hoje, que tem muito canal no YouTube, site, grupo, página no Facebook, perfil no Instagram e um monte de informação espalhada por todo lugar, que na época em que a gente começou a gente não tinha nada disso. A única fonte de informação que a gente tinha era um cara que ia explicando as coisas para a gente conforme elas iam acontecendo. E esse cara ficou com a gente por dois anos só. O que a gente aprendeu depois foi quebrando a cara. A gente caía do cavalo e montava de novo. 90% das coisas que eu mostro aqui para vocês no canal não é material que eu fui buscar em outro canal do YouTube. A esmagadora maioria das coisas que eu falo aqui no canal é de coisas que eu fiz e deu certo. As coisas que deram errado, eu venho aqui e falo para vocês como que eu deveria ter feito. Basicamente eu venho aqui mostrar para vocês as cicatrizes que o Motorhead tem dos tombos que a gente já tomou ao longo desses 14 anos. O motivo de eu ainda me manter no clube é porque não é a minha família que faz parte do Motorhead. É o Motorhead que faz parte da minha família. Meu pai é um dos fundadores. Eu ajudei a criar o brasão. O Motorhead é onde eu passo grande parte do meu tempo livre. As pessoas que fazem parte desse clube realmente são para mim como se fossem irmãos. Eu me preocupo com cada um deles. Eu quero saber se eles estão bem, se eles precisam de ajuda e o que nós como uma irmandade podemos fazer para ajudar aquele cara que está precisando de alguma coisa. Claro que eu gostaria de ver o clube mais unido e crescendo cada vez mais. Qualquer integrante de motoclube que tem um mínimo de decência vai querer isso para o seu motoclube. Mas, em primeiro lugar, eu tenho que dar atenção para quem já faz parte da minha família. E se isso significa que o Motorhead nunca vai ser mais do que já é, então que assim seja. Mesmo porque se fosse para entrar em um clube só por causa da quantidade de integrante que ele tem ou pelo tipo de moto que os caras pilotam isso aí tem de monte espalhado. Mas o amor que eu sinto dentro do Motorhead isso aí é só o Motorhead tem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí